Galera, tamo de volta aqui com Resident Evil 1, da onde paramos a última vez. Tá eu e o Gabriel aqui de novo. Ó, o Gabriel tá se preparando, fazendo pose aqui, tipo, tô pronto pra batalha! Com uma faca na mão, mas tô pronto. Tem que se aquecer, né? Cadê as pedras pra se aquecer? As pedras gigantes que ficam no meio do caminho pro Chris dar soco nela, sabe? Pedras de pancada. Pedra de pancada? Existe isso, Gabriel? Treinamento físico, treinamento físico. Obrigado, obrigado, exatamente. De treinamento físico, bem lembrado. Vamos... Vamos melhorar o que você tá falando aí. Me solta que você não faz o meu tipo. O cara já chegou te dando um beijo no cangote já? Pois é. Meu Deus. Onde que a gente parou? A gente tá com duas máscaras. Duas máscaras e a gente vai depositá-las agora. Temos visitantes indesejáveis aí, né? O zumbi é naquelas. Ele tá lá admirando a parede. Não tem alguém aqui. Não tem ninguém. O zumbi que se finge de morto, aquele ali, né? Que é o primeiro zumbi do jogo. Mas ele só se finge de morto com a Jill, né? Se o Chris mata ele no começo, morre de vez? Então, eu não sei porque eu nunca matei ele, né? Ah, vou testar isso uma hora. Mas eu digo assim, pela CG, ele só se finge de morto com a Jill. É. Porque aí tem o Barry lá e tudo mais. Também no começo do jogo a Jill é uma medrosa? É. A Jill tá morrendo de medo nessa noção. A Jill no primeiro Resident Evil, ela cai mais do que o Neymar em campo. Porque a Jill, o Chris não parece que tá com medo. Mas a Jill tá morrendo de medo aí. O Chris acaba na marcha. Onde você tá indo, garoto? É, então. Nós temos a Senhora de Boca, a Senhora e a Senhora. Primeira Senhora. E a gente não guardou o inquilíbrio. Pois é. Duas antes. Ô, caixão, você tá sujando a minha tela. Só faltando duas máscaras. Você já quiser pegar a Ribbon lá da cozinha pra já deixar guardada, né? A cozinha? É. Da sala de estar, né? Ah, tem mesa pra minha cozinha. A cozinha é no porão desse jogo. Tem mesa pra minha cozinha. Dá pra comer? E tá cozinha? É, só que você tá esquecendo um detalhe importante, né? Isso aqui é uma mansão. Não é casa de pobre. Casa de pobre, que nem a nossa, assim, a mesa fica na cozinha. Mas mansão é... Tem a sala própria, né? Resident Evil na favela é só os cinco, né? Exatamente. Eita, peraí. E é com o Chris de novo. É com o Chris de novo. Pô, Chris que decadência, já é uma mansão pra uma favela. Ô, piada ruim. Mas tem a Sheva, né? Que é linda. E pra mim ela é linda, né? Mas... Que a maioria chama ela de Shiva, só porque tem dois E no nome dela. O que ela joga de bala fora é inacreditável. É, ela desperdiçou a bala que é maravilha. Por isso que é bom abrir o arco e flecha pra ela, né? É infinito mesmo. Mas tem hora que o arco e flecha não fica sem graça, né? Porque ele mata numa só. Ah, mas dito que ela erra a bala também? Ô, moto maldita. Dito que a Sheva gasta a bala e erra muito o tiro. Então, dá quase que dá a mesma. Ela só economiza dinheiro pra gente. A Sheva de arco, com aquela roupinha do igual dela. Uma indiazinha completa, né? Quem é Mulan perto de Sheva. Eita. País é rápido. Mulan não, Pocahontas. Pô, Gabriel, como você erra, meu? Eu nunca vi a Mulan na África. Mulan não, Pocahontas. Como você vem de soltar uma dessas, Gabriel? Desculpa aí. Meu Deus. Cara, me erra o nome da menina. Tá bom que é tudo Disney, mas tá errado. Eu ia te ajudar, mas você se condenou sozinho. Só vai ver os comentários no vídeo. Pô, meu, sério que você falou isso? É verdade. Ai, ai, ai. Os fãs da Disney vão te crucificar. Vai? Eita, preola. A gente tem que fazer um caminho longo pra caramba, né? Só pra guardar, hein? Que ruído. É. Porque se fizer o outro, a porta quebra. A porta não, a maçaneta, né? É, qualquer jeito ela não abre. É, ela funciona pra um lado só. Você não pode usar ela pra ir e voltar, só ir. Aí o Wesker, depois que é um cara muito legal, né? A partir da metade do jogo, ele conserta a maçaneta pra gente. É, porque quando você quer matar alguém, você ajuda ele primeiro. Sim, você tem que deixar todas as portas abertas pra ele poder passar. Tem que pensar, algum bicho matar ele. Então deixa ele quieto, deixa a mansão boinha pra ele, né? Deixa eu já deixar assim. Deixa eu deixar essa porta aberta. Então pode até que ir lá. Não, na verdade não. É só pra... Quando eu usar a última porta já da chave da armadura, já descartar logo. Se não tiver mais nenhuma da espada também, pode guardar, né? Então agora vamos... A gente não vai abrir a cozinha mesmo? Vamos encontrar a Rebeca? Sim. Você? Chris Redfield, Alpha Team. Estamos aqui para resgatar. Não sei o que é que tira, né? Não sei o que é isso. É, mas a gente perde menos tempo. Por mais que eu também goste de ver a Rebeca, a gente perde menos tempo. A Rebeca é a minha personagem favorita. Nossa, Gabriel. Mas que gosto de ver... Também gosto da Rebeca, nada contra. Eu até já falei com você mesmo, poderia ter lançado outro Resident Evil, mesmo que fosse um Revelations 3, e colocar a Rebeca como protagonista. Porque querendo ou não, ela só tem o zero. Resident Evil Vendetta. O filme, né? É. Essa eu tenho que ver ainda, é o único que eu não vi. A Rebeca é uma das principais, né? Isso eu achei legal, lembraram dela. Só faltou quem para ser usada nos filmes? A Jill, nessas animações 3D. Só não usaram a Jill, porque usaram o Leon, Chris, Claire e Ada. E a Rebeca agora. Faltou a Jill. Pô, também não voltou o Barry também, não sei o que não. Tô falando de protagonista, que você joga. O Barry você não joga com ele. Só no Revelations, é spin-off, então acho que não conta. É, pode ser. Porque se contar o Barry, tem que colocar a Moira também. A Moira. Outro personagem eu gosto pra caramba. Sim. Segunda vez que esse zumbi te agarra, hein? Esse zumbi gostou mesmo de você? Rapaz. O único zumbi que não levanta desse lugar, né? Tem que fazer a cobiçada, Chris. Dio, acelera que se você não quiser, o zumbi quer, hein? Eita, preu. Pois é. Mas acho que quem tem que acelerar mesmo é o Leon, né? Porque esse rolo que ele tem 40 já demorou muito. Pois é, né? Bom, agora o Resident Evil foi rebutado, né? A partir do 2. O 2 foi rebutado. Tem que ir vendo o que que vão fazer agora, né? Não sei se vão rebutar o 1 também, ou se vão partir direto pro 3. Não sei se eu vou ser crucificado aqui, mas... Os atores não gostei muito da escolha não, né? Somos 2. Eu preferi a gráfica do boneco igual a um. Eu acho que é a única que se safa ali é a Sherry, né? Porque... Porque é uma criança. Que nada, a única que se safa é o cachorro, pô. Eita. É mais fiel. O Licker também ficou bom. Pois é. Ah, o Hank não tem como errar, né? Ah, não duvide. Porra. Não duvide. É aquela skin da Gina, né? Na Revelation 2, lá do... Ah, Lady Hank. Da Lady Hank. Ela não usa calça. Não sei porquê, mano. Ela usa uma saia. Você usa a saia? Não, acho que ela tá... Não, usa uma saia. Não, é a skin mais estranha. Ela usa uma saia social, igual a da Gina mesmo. E aquele baita... Aquele baita jaqueta capotuda, olha lá. A jaqueta gigante da prela. Eu acho que não, não é só... Aquele colete lá? Não, ela bateu uma saia. Não sei, eu ia precisar ver de novo. Comentando agora essa cena aí, né? Eu achei sem querer. Tem uma cena da Joe acordando nessa cama? Ah, é quando você é envenenado pela cobra, ó. Só que não tem que... Só que ela não tem que aguentar andar, né? Ela tem que ser envenenada e desmaiar. Isso. Não, ela já desmaia... É... Na CG mesmo. Comigo ela não desmaiava, não. Eu sempre fui atrás do... Do Serum pra ela. Com ela mesma. Aí você deixar ela desmaia, vai o Barry salvar ela. O Barry salvar mais a Joe que tudo também, hein? Comigo, né? Pelo menos. Eu joguei com ela e... Eu me envenenado lá pela cobra, ó. Ela saiu da sala lá e já deu a CG dela desmaiando. Comigo não. A gente encostou na parede, falou que precisava. Ficou em pé e levei ela pra lá. Lembrando que... O único jeito de você jogar com a Rebeca aqui é... Ser sem envenenado com o Chris, né? Pela cobra. E depois na planta. E depois na planta. Mas como eu disse, né? Eu nunca consegui fazer a Rebeca vir me ajudar. Consegui uma vez só. Porque eu errei o caminho aí do... Do Serum pro Richard. Aí ele morreu quando eu cheguei lá e a Rebeca não tava lá. Aí na parte do piano tá a Rebeca com aquela cara. Ah, você tá aqui. Falou que ia me ajudar e não foi. A Rebeca falou que a Rebeca... É só alguém morreu? Pois é. Ah, eu tô no verde ainda. A partitura. Eu tenho que pegar a partitura. Legal que você tá pisando no chão. Tá fazendo um barulho como só que você tá aqui mexendo na porta, né? Meu Deus, que cara chato. Hein? Pois é. Tá lá o barulho. É o barulho de escrever. O zumbi sabe escrever? Que legal. Eu falei que era o zumbi. A Rebeca que tá usando a sala ali. Ah, é? Você quer ver uma carta pro Billy? Não. Mas já abriu a porta? Não, esse bicho é tudo, meu querido. Tá mais acelerado pro Sonic, pô? Vocês tão fazendo o que? Não serão as cadeiras? Só contar a gente que tá... Opa. Tá meio errado. O outro retorcedeu. Cadeira demais. Não, duas cadeiras, três pessoas. Quer dizer, dois zumbis e uma pessoa. Não, acho que tem umas quatro cadeiras ali. Só vi duas. Eu vi quatro. Ah, sei lá. Bom, agora esse zumbi não volta mais pra esse corredor. Tá livre. Esse corredor vai ficar livre. Vou passar no baú, então já vou pegar isso aqui. Dá pra combinar também. Sim, sim, mas eu vou deixar só guardado uma mesa. Agora a gente vai passar lá dos corvos, né? É, tem que pegar a máscara de lá. Tem chavinha? Não, é a chave da armadura. Não, 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 não. Não, chavinha pra destrancar a porta do cemitério. Ah, não, é verdade. Ok, Cadeira tem a lockpick, aí o crisp é das chavinhas. Eu vou ter que achar a chavinha. Tem uma numa sala com um quarto. Você lembra de onde é? De chavinha? Eu lembro do nada. Será que é no final do escorredor? Daí em cima? Você nem tá na escada, você tá vomitando. Tá passando mal. Não, ali eu acho que tem uma porta só que você precisa da chavinha. Mas a chavinha mesmo eu acho que não tem nada. Vamos, dá uma... Aproveita e dá uma olhada lá. Eita, peraí. O Esker é generoso, né? Outra coisa engraçada, o Esker quer nos matar. Ele coloca um monte de item de cura e munição pra gente no chão. Tipo, tô com isso aí pra você. E o Gabriel ignorou tudo, porque eu não quero nada que vem do Esker. Pois é. Tudo bem que é meu vilão favorito, né? Não, se passar por aqui vai dar ruim. Dá uma olhada lá na sala que eu sei que essa porta abre cada armadura. Daí tem uma outra sala no fundo. Ah não, pera, a sala do fundo é da lareira, né? Que você faz o... Sala do fundo é da lareira. O mapa. Essa aqui é a única porta que dá pra entrar, que é a outra que precisa da chavinha pra abrir. Mas se mover até uma chavinha aí. É aí mesmo que tá falando. Ó, acertei. Boa. É o povo, olha. Você deixou aqui de cura ali? Deixei dois sprays na sala do baú, pô? Fora as ervas que já tem lá dentro, né? É. Tá com bastante gente de cura. Vai ter aquele pessoal que vai ficar com... Com raivinha, né? Que tá deixando ele pra trás. Ah, mas já sabe mais ou menos quantos vai usar. Não tem que pegar tudo, né? E perder tempo. Eles estão economizando um item e tempo. Sim. É melhor que você escuta a porta abrindo agora, né? Mas ele já tá aqui. É. Alguém colocou o efeito sonoro na hora errada. É o primeiro, se eu não me engano, que liga atrás. Eu acho que é esse aqui, né? É esse aqui. É isso aí? Eu falei que eu acho, não tenho certeza. Bom, eu acho que é isso aí, né? Ah, se você acender a luz, ele vai ficar branco? Esse aqui tem que tá verde. Ficou branco, tem que ficar verde. O azul. Hum? O azul, né? A mulher ainda tá branco. Eu tô pra você. Eu acho que tá amarelo a luz, não tá não? Eu não mudei, né? Exatamente. Calma, a corvo. A gente tá indo. Que é a primeira vez que eu joguei isso aqui, eu fiz a merda de atirar nesses corvos. Nossa, sério? E eu que achei que eles vinha pra cima, eu fui andando nesse corredor. Falei, não, se eu correr eles vão vir, eu vou andando. Se eu soubesse esse trago que esses corvos fazem, você iria andando no mesmo pra garantir. Pior Resident Evil 3, que não tem corvo assim, parado no lugar pra você. Você chega no lugar, os corvos vêm pra cima já. O 3, meu Deus do céu. O 3 tem uma campanha só, mas é tensa. A chavinha é usada. Eu acho que do... Da geração Play 1, o 3 era o único com uma campanha só. Porque o 1 é a campanha de Jill e Chris. Aí o 2 é Lil e Claire. O 3 é só a Jill. O 3 eu nunca jogava. O 3 é bom. Porque o Code Verônica também é uma campanha só. Mesmo a hora que você joga com o Chris e com o Steve, é uma campanha só. A gente entendeu o que tem são nessa menina. Precisa pingar na tela. Pois é, né. Toda vez que eu coloco a máscara, o câmera tem que limpar essa coisa. O câmera fica no lugar errado também, pô. Aí só voltava a vir a legenda na tela agora, né. Tipo, vidas de câmera difícil. É verdade. Ainda mais se for aquele de boa, né. Tem que ficar com aquela câmera enorme no ombro. Nossa senhora. Um dia de chuva, ventania. Bom, se a gente pegar a última máscara rápida, acho que dá tempo de matar o Crimson Red ainda nesse vídeo. Aqui enche o saco que eu vou ter que entrar lá, né. E a... A Rebeca ainda vai ter que aprender a tocar música. Aprender a tocar música. Quer dizer, ela sabe, né. Ela só tá enferrujada. É, reaprender, né. É. Ó o amiguinho aí. O Dolinho. Né? Dolinho? O que é o Dolinho? Amiguinho. Ah. Entendeu? Referão em tendência? Referi. Como diz o nosso querido amigo do Capitão América, eu entendi a referência. É, né. Não pode esquecer de combinar isso aqui, né. Senão como você vai ler a partitura rasgada? Eu vou deixar a CCG, porque eu adoro a cara que a Rebeca faz. É eu, Chris. Rebeca. Isso soou como a Moonlight Sonata. Você não conhece? Não conheço mesmo. A Rebeca chupou um limão antes de vir pra cá, né, porque... Se o Richard morre, a cara dela é pior. Ó a cara dela. Um limão daqueles bem azedos. Tá brava, menina. Oh, o que foi isso? Minha interpretação está um pouco. Deixe-me praticar por um tempo. Seria legal na hora que o Chris falasse e ela respondesse... Você faz melhor? Então cala a boca, né. É que a Rebeca é boazinha demais, que se não... Eu acho que ela falava... Faz melhor. Agora eu tenho que dar uma passeada aqui. Entra quantas portas, mais ou menos. Ah, já descarta a chave aí logo. É, já vou descartar a chave aqui. E acho que tem uma chavinha aqui também. Não tem, não é? Capaz que tenha. Se o... Não é o zumbi do corredor que entrar aí, não, não é? Ah, pera, velho. Ele vai entrar aqui. Manda aí, esse é outro, não é? Não, cabeludo, que entra? Não sei. Só sei que vai entrar. Deixa eu vir aí. Ah, não, pera. Vai só com a Jill. Não é com os dois. Não, não é com os dois. Esse zumbi aqui do chão tem que tomar cuidado, porque... Dá pra pisar na cabeça dele. Se pisar na cabeça dele... Não, o problema é assim. Se o zumbi te agarrar, você pisa nele. É automático. O zumbi do chão te agarrou pro Chris ou a Jill se defender, ele vai pisar na cabeça, chutar a cabeça pra se livrar. E como não pode fazer isso com a faca, aí vem alguém e fala, ah, como assim não pode? Estamos sentando abrindo o troféu de zerar na faca, então pro troféu não pode fazer isso. Pô, o Rebeca não terminou ainda. Vai buscar o emblema. O escudo. Vai ser mais rápido. É. Quem é? Vai fazer a piadinha do Bola de Fogo, mas... Não, 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 não. Já fala. Ele já falou que você não faz o tipo dele. Ainda não, Rebeca? Ai, Rebeca. Pelo amor, hein. Tá difícil, garota? Pelo menos dá pra andar uma olhadinha na bolinha dela. Ai, meu Deus. O legal é a Gilda, ela pega o piano e vai de primeira. Agora a Rebequinha. Ah, tá bom então. Vamos. Rebequinha tem que aprender, né, Rebequinha? Deixa eu entrar aqui. O zumbi não entrar pra cá já. Mas ele não vai, vai. Vai. Nunca vi. A vida é de dadinho é engraçada, né? Pianista, ex, ladra que vira policial. Pois é. Nossa, senhor. Terceira vez que zumbi de agarra. Pra falar a verdade, eu não tô ligando muito não, porque... Mas a dificuldade eles não tiram muito dano. Colocar no vídeo, contador de mordido pelo menos um bichinho. Eu ia falar, que isso é o Richard? É o Richard. É o Richard. Nossa, a chave aqui é do closet. Não vai ter uso? Não, não vai trocar de roupa? Legal que se você trocar a roupa do Chris, você muda a aparência toda dele. Porque a gente tá jogando com o Chris do Código de Verônica. Se mudar pra do 1, ele vira o Chris do 1. Se mudar pro do 5, ele vira o Chris bombado? O cara não troca de roupa? Ele te devolve? É que se eu usar a do 5, ele já vai na academia desde o 1. É, né? O Chris não troca a skin, ele te devolve. O Chris é um Digimon, não sabemos. É Digimon, eu não manjo muito. Bom, ela parou de tocar, então pelo jeito que ela tá jogando. O que é? Acho que você errou, zumbi. Nossa, me dá uma raiva. Tem hora que você chega na cara dele e faz o drible, mas ele não tenta te agarrar. Chris, Chris, eu acho que eu vou... Rebeca, pare de fechar o toque de novo. Eu tenho que treinar de novo. Vixe, Maria. Tá lafcado. Você tá na amarela ainda, não tá? É que ele não mudou o jeito de andar. Não, só mudou no vermelho. Ou quando você tá envenenado. É que no... Nos antigos, mudava desde o amarelo. É. É. Tanto que, no caso, vai, o 3 que eu mencionei, você... Tá cadiu. Ela tá no amarelo, ela andava com a mão na barriga. Você tá no vermelho, anda mancando. Você tá envenenado, eu não lembro. É, a mão na barriga também. Tem um invenenado no 3? Que mesmo que ele tava no 3? Eu não lembro, é só ainda. Cadê o trovão? Pikachu! Tá atrasado, Pikachu. Tá, fez o barulho. Cadê o clarão? Esse barulho ficou longe, bicho. Não, fez um... Não, foi relato, bicho. Agora vai visitar Ekans. Se eu não me Pikachu, agora tem que chamar Ekans, né? Estrava do Pilaco, isso que é isso? Você quer ver o trovão, vamos ver se o trovão... Só o barulho. Queria ver o clarão. Queria o clarão. Agora a última máscara, né? Agora a última máscara. O Richard não vem ajudar, né? É... Não. Não, não, não. Com o Chris ele não vem. Ele vem ajudar só no tubarão. É, ajudar, né? É. Ajudar entre aspas. Eita, preula. Também não é assim. Me pague um jantar primeiro, mas não é só um jogo. Quer chegar agarrando já, né? Tá mexendo na porta o zumbi. A gente vai ver o poço. Pois é. É o Pokémon Gigantomax? O pior que essa cobra invisível é você cravar dentro dela. Não. A gente vai almoçar. Tchau, tchau, cobrinha. Agora a gente vai para o primeiro boss. Sim. Você consegue ganhar a cobra é o segundo, né? Ah, não, porque você não é obrigado a matar a cobra, né? É. Pode matar se quiser. E só compensa matar ela com... Quer dizer, matar entre aspas, né? Porque... Ela só foge. É. E só compensa se você tiver vergoncadinho. Sim. Eu acho que essa é a última passada da porta para ela se estropiar, né? Eu acho que sim. Para você também. Bom, é isso aí. A gente vai dar um save aqui. Garantir a ficha, né? E o tempo está acabando também. Também, mas acho que vamos matar esse boss, pelo menos, nessa parte, para já iniciar o outro mais avançado. Quer matar ele já? Vamos matar ele já. Vamos lá. Depois a gente já fechar a segunda parte com um boss, pelo menos. Fica um pouquinho mais um que o outro. Fica, mas vai ter um benefício. Benefício do boss derrotado. É verdade. Vamos pegar uns. E já aproveita essa erva solta aí e já usa ela. Não é no baú, Cris. Ei, Cris. É burro mesmo, hein? Pega o spray aí. Negócio desse tamanho, você não está vendo? Vamos, garoto. Legal que na legenda aparece que a porta vai quebrar. O que vai quebrar é a maçaneta, né? Não precisa ver, meu filho? Tá brotando. Tá brotando. Tinha um só, de repente tem dois. Tá brotando o zumbi. Foi por isso que no modo invisível eu confundi, porque eu não lembrava que tinha dois aí. Eu também não. Porque eu sabia que, pô, o zumbi aqui nessa sala, tava uma roupa branca, eu já tenho isso aí de terno marrom. Achei estranho na hora. Esse daí deve ser o do banheiro, homem. Caramba. Agora o bicho chato. A tropa de elite, agora o bicho vai pegar. Pois é. Eu não acerto essa maçaneta. Você não estava alinhado. É legal que as máscaras têm espinhas, né? Ah, sim. Tem umas perebas, né? Hum. 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 Tem duas facadas. Caramba. Colocada. Epa. Meu Deus. Epa. Eita. o bicho levantou igual o Undertaker perdi as contas até o Tyrant é mais fácil meu Deus meu Deus meu Deus cara você não quer morrer não cai no chão pelo menos se você morreu eu agradeço ai o zumbi eu coloquei a prova de balas não a prova de garra que mentiu que foi mentira que larga finalmente morreu morreu estava na hora já poxa ai você vê que até não verguiza esse cara chato pois é agora a pergunta que eu me faço eu não vou pegar o medalhão sem matar ele não já tentou já já imagina não matar ele pega o medalhão a porta abre e você vai embora não a gente persegue a mansão inteira né volta aqui que eu vou te matar que que chato bom a gente vai salvar na cabana e parar isso quiser gravar agora agora porque agora não dá mais para passar a porta ah é né então vamos para a cabaninha da Lisa da Lisa trevosa um zumbizinho chato um zumbizinho chato tem um cachorro aqui que dá para ignorar que só aparece uma única vez sim no caso essa você raramente vê ele né na verdade o cachorro? sim você coloca a peça aqui e entra na porta e você nem vê ele ó é você só escuta ele andando mesmo o 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 Tô esquecido do pão. Olha! O Wesker não é o pão não. O pão é depois. É o Alberto Wesker. Alberto é tenso. Olha o Wesker. Está parecendo aquela piada do Wesker aberto. Nossa! Oh meu Deus! Até o corvo se irritou e foi embora. Depois dessa eu vou até embora daqui. Faço aquele corvinho japonês. Ahô! É, né? Vamos ver. Chegamos na casinha da nossa querida amiga Lisa Simpson. Eita, pera. Sobe na escada, Cris. Eu acho que seria melhor a Lisa Simpson do que ela. Né? Pois é. Era que após a gente faz essa piadinha. Alguém lança um mod e coloca a Lisa Simpson mesmo, né? Não vou ver. Não vou ver. Quem é? Então é isso aí pessoal, estamos gravando aqui para finalizar o vídeo. Mais uma vez eu peço de novo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like para ajudar. Cliquem no sininho para receber as notificações. Comentem qualquer coisa, o que vocês quiserem, sei lá. É isso aí pessoal, até a próxima. Falou! Falou!